Qual é o problema? Pequenininho, relativamente ao nosso tamanho e à nossa necessidade. O padrão brasileiro, portanto, é um padrão de longo prazo controlado por bancos. Quer sejam bancos públicos, aí BNDES em particular, quer sejam bancos comerciais. Aí eu acho que aí valeria apenas o seguinte, está legal. Qual é o papel do BNDES? Dá para a gente medir isso na sua mesma linha, na linha do Fernando. Dá para a gente medir isso? A gente tentou medir isso. E encontramos algumas coisas interessantes. Fizemos isso sobre duas óticas. Uma é a ótica de provisão de fundos, certo? Olhamos tudo, mercado de capitais, consolidando com o sistema bancário, para crédito corporativo de longo prazo, ou seja, mais de dois anos, que é o dado que a gente tinha. Qual é o quadro que aparece? Aí é muito interessante. Nós vamos ver. BNDES diretamente. Você está medindo em PIB? 5,8. O que dá 36. BNDES indireto? 5,6. Como eu falei para vocês, era metade. Bancos, tirando as operações de leasing, certo? Provindo a longo prazo, ou seja, eles próprios, 2,3. Hoje, existe, não tem a menor dúvida, dentro do Bradesco, parte dentro da Bram, interesse em crédito de longo prazo de empresa, sim. Eles querem ser grandes operadores, ou seja, hoje você tem do lado também das instituições financeiras um apetite por isso. Eu vi coisas acontecendo extremamente interessantes, mas as oportunidades e o curto prazo é absolutamente mortal para essa. Mas está, ou seja, eu acho que houve uma evolução enorme. Antigamente era palavrão você dizer que ia comprar uma debênture de uma empresa privada por tão longo prazo. fundos de investimento e outros, nós, nossa, nossa casta, seja lá o que a gente seja. Aí a gente pegou os dados e rodou de novo com a seguinte pergunta. E do ponto de vista da originação, do poder de quem origina o crédito e de quem faz a decisão dele acontecer, onde é que ela está? E aí o quadro muda de maneira interessante. A participação do BNDES direta, ou seja, onde ele é responsável pela geração do ativo, a decisão daquele crédito acontecer, é pouco mais de um terço. A participação dos bancos é 55%. Nós tivemos alguma dificuldade de trabalhar isso porque fundo de investimento, o que é dos bancos e o que não é? Nós arbitramos que é 70%. Pelo menos foi o que as entrevistas nos disseram que era mais ou menos um coeficiente razoável de trabalhar. 30% que está nos fundos é fundo estrito-senso. 70% são os nossos bancos trabalhando. Então, o que esse cenário mostra é que, a despeito do que o BNDES tem, 70% da provisão de fundos, o mercado fora do BNDES, a posição de fundos, cresceu muito e poderia estar crescendo muito mais ainda. Porém, a intermediação disso hoje está em mão privada diretamente. Está certo? O BNDES é. Esse quadro muda na medida em que a gente vai trabalhando mais a longo prazo. Na medida em que você vai saindo dos 5, 7 anos em direção aos 15, 20 anos, a participação e a voz do BNDES é muitíssimo mais relevante do que o BNDES. Mas, do nosso ponto de vista, isso não é o mais determinante. O relevante é, nós já temos hoje em dia uma relevância do setor privado nas decisões de financiamento de longo prazo bastante grande, muito maior talvez do que a gente imaginava. Obrigado. Obrigado. Obrigado.